Salve salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal e trazendo para vocês mais uma figura ou melhor duas figuras lançadas aí pela NECA Diretamente aí do jogo do God of War lançado em 2018, o pack do Kratos e seu filho Atreus Então antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, já conto muito com seu apoio, já deixando seu like aí no vídeo Ajuda a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito E não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo no vídeo ao lado do inscrito Para você estar recebendo notificações de novas postagens aqui no canal Beleza? Dito isso então galera, vamos começar então mostrando aí a caixa aí do pack do Kratos e Atreus Figuras aí originais da NECA né Então aí está uma caixa bem bacana aí com o fundo ilustrando aí as madeiras da porta né Kratos e Atreus, God of War, Ultimate Action Figure 2 Pack Em cima temos o desenho aqui da árvore do mundo né Essa figura aqui eu comprei usada tá galera Aqui embaixo como vocês podem ver algumas coisas que indicam ser original da NECA Que é o adesivo aqui da Pizzie Toys ok Nessa lateral aqui da caixa como não tem muito espaço para mostrar direito galera Nesse lado aqui tem mostro Atreus E os acessórios aqui em inglês que Que descrevem os acessórios dele né E nesse lado aqui da caixa tem uma ilustração aí do Kratos Tá galera E aqui os acessórios que acompanha né E aqui atrás As imagens bem bacanas aí As imagens promocionais aí do Kratos e do Atreus né Muito bacana essas imagens galera Algumas dos cenários aí do jogo né Aqui o Kratos e o Atreus com a serpente do mundo aqui ó De fundo Muito bacana aí Inclusive galera eu já joguei esse jogo O primeiro lá de 2018 E eu joguei um pouquinho aqui do God of War Ragnarok tá Esse aqui no caso galera que vocês estão vendo É do jogo de 2018 ok Não é do jogo Ragnarok ok Enfim Aqui a caixa abre em dois relevos aqui Relevo não dois lados aqui E abrindo assim que nem livro Você já enxerga a figura do Kratos O Cleitão bom de guerra E seu filho Atrevidos E notem galera já que tá faltando aqui as flashes né Eu comprei sem as flashes Nesse lado da caixa mostra a figura aí do Kratos Com alguma descrição dele E nessa lateral o Atreus ok Agora que vimos então A embalagem das figuras Vamos então tirá-las E veremos então em primeira mão os acessórios Beleza Pois bem meus amigos Aqui está então todos os acessórios Que acompanha o Kratos E o Atreus né Então Como vocês podem ver galera Vem bastante acessórios Para cada um dos personagens né Ainda mais Pela parte aí do Kratos né Mas vamos começar primeiro Mostrando os acessórios Que vem o Atreus né Vamos começar pequeno Depois pelo grande Então aqui está O seu arco Que ele usa durante o jogo né Vou focar melhor aqui o arco Aí Essa cordinha aqui de barbante eu acho né O arco dele tá bem legal né É uma pena galera Que as flechas não estão aqui tá Como eu disse antes Eu comprei sem as flechas né Mas enfim Tem um substituto aqui para as flechas Que é O palito é claro Hehehe Tem um substituto pelo menos né Hehehe Então outro acessório do Atreus é Uma mão extra Para você segurar uma das facas né E falando em facas Ele acompanha essa faca pequenininha aqui Para você colocar nas mãos dele né Já vou até colocar aqui para vocês verem ó Bem legal Bom praticamente O Atreus seria o arco A mãozinha A faca E as flechas Que infelizmente não estou aqui né Agora já para o Kratos galera Temos aqui o escudo dele né Eu não me lembro exatamente o nome desse escudo Que ele utiliza no jogo né Mas é um escudo bem bacana aí Detalhes em dourado aqui E por dentro aqui do escudo Essas partes envermelhadas Aqui também tá bem legal Esse escudo dele Tá E aqui Essa pecinha aqui Que tá É o escudo retraído né Que você coloca no braço dele Que depois eu vou mostrar para vocês O escudo já ativado E o escudo recolhido Temos aqui então O machado Leviathan né Tem esses Desenhos aqui no machado Como mostra no jogo Muito legal Muito legal esse machado Tá galera E para o machado Ele acompanha Esse efeito aqui azulado Que representa o gelo né Já que o poder do machado é Parte do gelo Que você coloca assim E prontinho aí ó Pra acertar os inimigos Muito legal esse efeito aqui É um efeito emborrachado Tá galera ó Efeito emborrachado Tá Aqui então temos As lâminas do caos né O par de lâminas aqui Do caos que ele Utiliza no jogo né E Galera Para a lâmina do caos Temos sim O efeito aqui Das chamas né Pra você colocar ela Aqui não sei se é desse jeito Mas de um jeitinho Assim é Mas fica bem legal Você deixar Ela Lá de um jeitinho aqui Beleza Bem legal Deixar esse efeito aí Na lâmina Pena que é só um efeito Só pra uma lâmina E não as duas né A lâmina aqui Sem a corrente E a lâmina aqui Com a corrente né E já vou mostrar pra vocês Galera Que a diferença nítida ó Entre as lâminas aqui ó Tanto na parte aqui Na lâmina Quanto na Onde segura né Como vocês podem ver ó Duas opções de lâminas Pra você deixar Na sua figura né Bem legal E esses aqui Os dois efeitos de fogo Pra você deixar Nas mãos né Quando ele ativa aquela A fúria né Dele né Com aquele fogo né Então você coloca ele Esse efeito de fogo aí Nas mãos né E é bem legal Esse fogo inclusive galera Temos aqui então Temos aqui então O Kratos Uma cabeça dele Gritando E pra encerrar aqui Um par de mãos De punhos fechados Porém eu não vou Mostrar pra vocês Não vou trocar as mãos Vou deixar ele Como tá Tá galera Enfim Ah já ia esquecendo Também O Kratos Também tem Essa faca dele né Pra caça Também E é isso galera Esses são todos Os acessórios aí Do Kratos E do Atreus Ok Só lembrete novamente Que tá faltando As flechas aí Pro Atreus né Mas enfim Agora vou dar uma Recolhida Nos acessórios E volto já Mostrando aí As figuras Então galera Tá aí o Cleitão E seu filho Atrevidos Da NECA O Cleitão Bom de guerra Antes de vermos Detalhes De cada uma Das figuras galera Vamos ver então O tamanho De cada um Vamos primeiro mostrar O tamanho aí Do Atreus O Atreus Tem de altura 14 centímetros E o Kratos Tem de altura 21 centímetros De altura Ok Bom vamos começar Primeiro mostrando Os detalhes aí Do Atreus né Mostrar os detalhes dele E depois Mostrar as articulações E depois seguimos Por Kratos Ok Pois bem galera Aqui a figura Do Atreus né Que é um dos personagens Aí que foi Jogáveis né Em alguns momentos Aí do game Que é mais Do jogo do Ragnarok Que ele foi jogável né Mas é legal sim Jogar com o personagem Galera O visual do Atreus Do primeiro jogo Até que tá legal Tá galera Aqui tá Aqui tá o espacinho O espacinho aqui Onde você coloca A faquinha né Já vou até mostrar Pra vocês agora E você colocar A faquinha de caça né Prontinho E aqui Onde você colocava As flechas né Mas como não veio Coloca aí o palito Pra vocês verem né Enfim Vou tirar aqui o palito né Bom Galera Apesar de ser Figura original Da NECA Nem parece muito O Atreus ó Parece mais O rosto do Chuck O brinquedo assassino Aqui tem As cicatrizes Ó galera Que lembra bastante O Chuck né O cabelo dele Até que tá bem legal né A roupa O traje dele Aqui também O visual dele Tá legal galera Aqui tá O saco aqui Isso aqui Não lembro onde Ou o que ele guarda Aqui se é pra cor de flechas Ou o que Não me lembro Tá galera Faz um tempo Que eu joguei o jogo Então não me lembro Tá O que ele carrega aqui Nesse saquinho aqui Amarrado na cintura aqui Ok Bom Vamos então Olhar as articulações Aí do Atreus Vou colocar o Kratos Aqui de lado Bom Articulação Articulação na cabeça Até que tem Articulação Só que tá bem dura Aqui na parte do pescoço Que ele articula Pra cima Pra baixo Mas não articula Muito pros lados Que tá bem dura Então não vou forçar Pra não Acabar quebrando O braço dele Tem um movimento Giratório 360 graus Tem articulação Giratória Aqui no braço Porém Nesse aqui galera O braço também Tá bem dura A articulação Então Mais fácil Mostrando nesse aqui Que tem articulação Olha galera Tem articulação Na balde Antes no pulso Pra você girar Pro lado que você quiser Ok Tem articulação Giratória Aqui na figura A perna dele Galera Por conta do Saiote dele Que é um material Emborrachado Um pouco mais duro Isso limita Um pouco O movimento dele Da perna Pra frente E pra trás Também Mas Ele articula Bastante as pernas Pros lados Também Pra fazer o golpe De Karate Tem a articulação No joelho Uma articulação Simples até Tem a articulação Um pouco giratória Aqui E por fim No pé dele Articula pra cima Pra baixo Pros lados Então Meus amigos Essas são todas As articulações Do Atreus Ok Agora vou deixar Ele de lado E vamos falar Do principal Aqui do pack Que é o Protagonista do jogo Kratos O bom de guerra Bom galera O visual Desse Kratos Aqui Já Falar a verdade Tá incrível Já faz anos Desde que eu tive Uma figura Do Kratos Da NEC Que foi lá Dos primeiros Jogos O 1, 2 Né 1 e o 2 Que ele usa Armadura de ares E outro Com a Ombreira Aqui na lateral Né A figura É uma pele Bem branca O fantasma De Esparta E aqui Já dá pra ver A cicatriz Da Lâmina Do Olimpo Que ele Ele mesmo Se acerta Aí no final Do terceiro Game do jogo Do terceiro jogo E por falar Em terceiro jogo Galera Olha aí Quem tá aí Também Que vai ter O review dele Em breve No meu canal Galera O Kratos Do God of War 3 Da NEC Também farei O review dele Em breve No meu canal Beleza Uma curiosidade Galera Que é um ponto Positivo Que eu achei Nessa figura É que Ele vem Com a cabeça Do Mimir Só que Porém Que o Mimir Só tá com um olho Né Pra quem jogou O jogo Tiveram que Recuperar Outro olho Do Mimir Né Pra abrir Os portais Né E aqui Tá o ganchinho Aqui Em formato De ômega Onde você coloca O machado Do Leviathan Também Tá bem bacana Esse Kratos Galera Aqui Galera Assim como O Atreus Só que O Kratos Acompanha Esse Pacote Aqui Né Que é As cinzas Da Mulher dele Né Da mãe Do Atreus Né Que eles Viajam o jogo Inteiro Aí Pra ir No topo Mais alto Que existe Entre os reinos Pra jogar As cinzas Dela Né Mas Enfim Antes de vermos As articulações Aí do Kratos Galera Mostrar pra vocês Aqui Colocar o machado Leviathan Nas costas Dele Né Pronto Encaixou Certinho Aí E a faca Né A Outra faca De caça Que você Coloca Aqui Também Na Na Pecinha Aqui Né E é isso Só lembrando Galera Que a NECA Lançou Uma primeira Versão Do Kratos Aí Desse jogo Porém Uma figura Bem simples Acompanhando Apenas O machado E o escudo Nem a cabeça Do Mimir Não veio Né Então Ainda que eu Consegui Essa versão Do Pec Né Que é Bem mais Completa Né E Aproveitando A ocasião Já vou Mostrar Pra vocês O encaixe Do escudo Dele Né É um jeito Certo Tá galera De encaixar O escudo Do Kratos Pronto Encaixado Aí Tá armado E pronto Pra batalha Aí Ok Então Vamos ver As articulações Da figura Então Começando Na cabeça Que o rosto Dele Também Tá bem Legal Você enxerga O Kratos Aqui Então Vamos fazer As articulações Então Articulação Na cabeça Que vai Pro lado Pro outro Vai pra cima Vai pra baixo O braço Articula Aqui Né Só que Eu vou mostrar Esse aqui Que tá mais livre Até porque A ombreira Meio que atrapalha Um pouco A articulação Do braço Aqui Né Essa parte Da ombreira É um material Emborrachado Né Então O braço Dele Gira 360 Graus Ele abre Do lado Mas não chega A 60 Graus A 90 Graus Né Tem articulação Giratória Aqui no bíceps Tem articulação Dupla No cotovelo Tem articulação Na mão No caso Só essa Aqui Infelizmente A outra Que acabou Quebrando Quando eu fui Trocar A outra Quando veio A mão Com o púio Fechado Eu tirei Acabou quebrando O pino Infelizmente Tem articulação Giratória Então toma muito Cuidado Na hora De você Trocar As mãos Ele tem Articulação Giratória Aqui Na figura A perna Dele Articula Para frente Não vai Muito Para trás Ele abre Para os lados Ele tem A articulação Do joelho Dupla E tem O pé Dele Que articula Também Vai um pouquinho Para cima Um pouquinho Para baixo E vai para os lados E a ponta Do pé Beleza Então galera Vamos ver Como é que ele Fica Com os Efectos De fogo Vou colocar Ele aqui Na mão Com jeitinho Prontinho Está ele No seu estado De fúria Com esse Efecto De fogo Bem legal Tá galera Vamos ver Como é que ele Fica Com o machado Então Aqui galera Você tem que ter Um certo cuidado A hora De você Colocar O machado Na mão Dele Enfim Está aí Ele com o machado Leviathan Enfim Antes Antes de irmos Puxa 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 E coloca Na mão Assim Desse jeito E galera Para quem tem dúvidas A respeito Aqui De onde Colocar O pino Aqui Até eu tive Essas dúvidas Esses dias Que é o seguinte Não sei Não sei se vão Enxergar Mas justamente Aqui embaixo Aqui Justamente na primeira Corrente Aqui Vocês percebem Que tem um buraquinho Que é justamente Para você colocar Esse pino Aqui No braço Dele E pronto Está aí O Kratos Com a lâmina Do caos Com as correntes Beleza Então Agora Galera Vamos deixar Ele E o Atreus E algumas poses Em seguida Voltarei a falar No final Do vídeo Beleza Então Bora para as poses Beleza Amém. Amém. E bem, meus amigos, eu já tava esquecendo de mostrar durante o vídeo que ele acompanha esse cenário de fundo, né? Eu acho que é um cenário, mas enfim. Ele acompanha esse, eu acho que é um brasão, se não me engano. Só que eu não sei que brasão é esse, pelo menos eu não tô lembrado, tá galera? Se alguém souber, comente nos comentários abaixo no vídeo, beleza? Mas, assim como a maioria das figuras da NECA, acompanha algum cenário de fundo. E no caso do Kratos Atreus, veio isso aqui, beleza? E aqui estamos, galera, na parte final do vídeo review de hoje, do pack Kratos e Atreus da NECA. Ambas as figuras estão bem legais, galera. Principalmente o Kratos. O Atreus não tá muito bonito, por conta do rosto que tá praticamente quase um boneco assassino do Chuck. Como eu havia comentado antes. Mas não deixa de ser uma figura legal, tá galera? O Kratos, sinceramente, tá muito da hora, galera. A quantidade de acessórios que acompanha ambas as figuras aí, né? Enfim. Bom, aqui agora, nota final pra essas figuras, galera. É o seguinte. A nota pelo conjunto aí dos dois, galera, é nota 10. Mas agora, nota individual de cada um, enfim. O Kratos, galera. Devo dizer que ele merece nota 10. Tá muito legal a figura, a quantidade de acessórios aí. Diversidade de poses com a figura. É 10, Pesce Kratos. Na minha humilde opinião, é claro. Já o Atreus, galera. Rosto dele não tá... Não tá muito legal, não tá muito bonito. E ainda que sim, é uma figura da NECA. Mas por conta desse rosto, galera, eu vou ter que dar uma nota 7,5 pra ele. Não, vou dar 8. Dou 8 pra ele mesmo. Vou dar 8. Nota individual, Kratos 10 e Atreus 8. Ok? E o conjunto, então, dos dois. Nota pelos dois juntos, então é 10. Enfim, galera. Vale a pena esse pack? Sim, galera. Vale muito a pena. Ainda mais pra quem é... Fã da franquia aí do God of War, assim como eu. Vale a pena ter esse pack aí do Kratos e Atreus, que representa aí... A nova saga aí dos dois, né? Desde o God of War aí de 2018. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham tirado suas dúvidas a respeito dessa figura. Eu já conto muito com seu apoio, já deixando seu like aí no vídeo. Caso tenham gostado. Ajuda a divulgar meus vídeos. Comente aí nos comentários. Deixe suas opiniões, o que vocês acharam. Se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe aí meus vídeos, beleza? E não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo no vídeo. Ao lado do inscrito. Para você estar recebendo notificações de novas postagens aqui no canal. Certo, meus amigos? Então é isso. Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. E desejo a todos um bom fim de semana. Falou, galera. Até a próxima. Fico por aqui. Fui. Fico por aqui. Amém.